My Way Eu comecei por tocar numa banda de punk, mas depois quando comecei a fazer os meus temas, os meus temas soavam a reggae. E depois houve uma altura em que, por coincidência, uma amiga me dá uma cassete de um best-of do Bob Marley, que é o Natural Mystic. E pela primeira vez eu já tinha ouvido muito, nessa altura havia muita moda do Buffalo Soldier, a música do Bob Marley, o Buffalo Soldier, passava muito. E eu nunca tinha ouvido bem com atenção as coisas do Bob Marley. E através dessa cassete que essa minha amiga me emprestou, eu comecei a ouvir pela primeira vez as letras. Então, apesar de estar dentro do movimento punk, eu achei que tinha tudo a ver, as letras do Bob Marley tinham tudo a ver com aquilo que eu acreditava. Identifiquei-me muito com o som e com as letras. Portanto, foi uma derivação muito natural. Há pessoas que às vezes parecem que estranham, mas eu conheço montes de gente que adora punk e adora reggae e tem tudo a ver. É muito parecido. Acredito que para mudar alguma coisa, para abrir os olhos a alguém ou para defender alguma coisa importante, vai ser sempre mais fácil se eu transmitir de forma positiva do que se eu transmitir à bruta só a minha frustração. Eu quando desabafo uma frustração minha, estou a mostrar a minha indignação. Quando falo da mesma com positividade, estou a mostrar um caminho e é nesse sentido que eu tento fazer as letras. Neste momento, estou a aliar a minha banda para tentar melhorá-la o mais possível. Estou muito feliz com o resultado desse disco. Infelizmente, ou felizmente, o tipo de música que eu faço e o tipo de mercado que existe em Portugal não me permitiu ainda dar muitos conservos e mostrar muito este trabalho. Há muita gente que não conhece ainda esse disco. Portanto, eu paralelamente já tenho, posso dizer que tenho mais 6 ou 7 músicas novas. Naturalmente, até o fim do ano tenho outro disco novo. Mas este disco que saiu agora em 2010, também já o tinha acabado em 2008. Portanto, eu vou fazendo músicas, vou fazendo canções. E pronto, não sei quando é que vou lançar, porque o mercado é muito pequenino e em Portugal não vale a pena. Eu se lançar todos os anos um disco novo, vai haver muita gente que nunca vai conhecer. E, se calhar, um dia quando eu falecer, é que depois as pessoas vão ver a quantidade de discos que eu fiz. Portanto, é assim, tenho músicas novas, mas neste momento o meu objetivo é aliar a banda, é dar ainda muitos concertos com este disco novo. Para o meu tipo de banda não há um mercado. O mercado de reggae não há. E o mercado português que há é muito pequenino. Não só para mim, mas nós somos um país de origem. Temos muita raiz africana, toda a gente gosta de reggae. Mas tu ligas o rádio e é muito raro tu ouvires. Eu ainda hoje, quem toca focares reggae é o estigma da música do preto. Nós somos de cultura anglo-saxónica, é católica, é o rock. O rock é que é a cena. E mesmo o rock, há montes de bandas boas de rock portuguesas que não têm o espaço que deviam. De facto, o mercado é muito pequenino e felizmente nós somos muito ricos em artistas. Há montes de bons artistas em Portugal para o mercado que existe. Portanto, a saída que eu tenho é um bocado a saída que os outros músicos estão agora a ter, que é ir lá para fora. Pronto, eu começo a ter trabalhos de editares lá fora. Cada vez mais vou começar a tocar lá fora. E essa é a saída para pessoas que fazem música como eu aqui em Portugal. Pronto, não é... é uma realidade. Portanto, não é nada de se queixar em nada. É assim mesmo. É mesmo assim. Olá, eu sou o Freddy Locks e estou aqui no My Way. Costumiza a tua música.